Música Rebel Calçados, tem uma coleção que a gente é apaixonada né pessoal? A gente adora Volpi, a gente adora a Cristófoli, a gente adora a Schuss São marcas que tem aqui na Rebel que você encontra com exclusividade Principalmente a Cristófoli e a Volpi Eu tô falando assim Suzy porque eu adoro essas grifes Eu acho que elas são tudo de bom Mas elas todas tem uma particularidade que a Suzy vai falar pra vocês aqui na Rebel Todas as coleções estão vindo com saltos maravilhosos pra gente crescer Eu tô vendo que você tá altíssima Sabe que esse não é o meu tamanho natural né Mas os saltos contribuem muito né Então os cortes a laser com uma tecnologia super arrojada né Com os cortes diferenciados com detalhes em taxas, metais O floral como a gente já falou na entrevista passada Então são atrativos assim que todas as mulheres babam e desejam muito Então vale a pena conferir mesmo, colocar no pezinho e sentir o conforto que a altura nos dá Pois é, essa é que é a grande vantagem Eu digo que são particularidades os saltos, as coisas imensas, os modelos que estão vindo Mas gente, elas são confortáveis Eu não sei, eu acho que eles descobriram a fórmula de deixar a mulher bonita, alta e legal Podendo conversar assim, tá assim Ai que dor no pé Ai que dor no pé Porque gente, ninguém merece né É, eu sempre costumo falar que quando o pé dói, quando aperta o pé o resto não funciona Porque a gente fica justamente assim, se retorcendo né E que bom que né, cada vez mais pesquisas para desenvolver essas tecnologias Para proporcionar conforto, bem estar, para que a gente possa passar o dia inteiro no salto Cuidando, preservando a saúde, preservando o bem estar e com elegância né A outra vantagem da Rebel é o atendimento domiciliar, que tem sido um verdadeiro sucesso? Tem sido, muito bom, muito procurado mesmo No Fabiola, desde a última gravação que a gente divulgou O retorno foi espetacular As clientes ligaram, vieram até a loja Solicitaram um agendamento em casa É uma delícia né, atender as clientes em casa né Leva a loja até a cliente, é maravilhoso E além disso, a gente também trabalha com o horário marcado na loja Se você sai do trabalho às 7 e não vem até a loja em função do horário É só nos ligar que a gente faz o agendamento e fica aqui o horário que a cliente precisar Isso tudo é algo a mais que a gente quer oferecer e já oferece com um resultado muito satisfatório Eu sei que tem muitas novidades vindo aí, que você vai contar na próxima matéria É, vai ficar pra próxima Posso adiantar que as novidades são maravilhosas A gente já tá com o nosso planejamento todo pronto Com promoções maravilhosas pras clientes que elas vão babar com novidades em todos os segmentos Eba! Rebel Calçado são várias lojas pra você Aqui na 9 de março, que é a nossa loja matriz, na Rua do Príncipe e na galeria de lojas do Big da Beira Rio Rebel Calçados, venha e experimente Põe no pé, gente Põe no pé, sobe no salto E posso falar uma coisa? Não desça do salto Porque nele você vai ficar maravilhosa Mas tem que experimentar Se você não quiser vir até a loja, dá uma ligadinha O pessoal vai até a sua casa That's my name, that's my name, that's my name Meu amor Mas é que não é pequeno Eu sei Eu sou